Fica, fica das galáxias, a morte fica, fica das galáxias, onde bate fica, fica das galáxias Como você tá? Tudo bem? Eu tô aqui pra falar pra você do nosso CD gospel, irmão Porque porra, irmão, eu tava olhando como que tem CD gospel por aí Tudo quanto é igreja tem, irmão, Batista da Alagoinha, não sei quem sei quem tem também Não sei quem, não sei quem lá tem também E a nossa igreja não tem, irmão Por que que não tem? Porque a gente não tem dinheiro pra fazer Vamos fazer um caralho de CD, irmão Tem nossa música aí, ó, Pica das Galáxias, que estreou com videoclipe, o caralho Os rachos vão começar e eu vou me envergar Porque eu sou pica, pica das galáxias A morte pica, pica das galáxias Onde bate fica, pica das galáxias Então, repita, pica das galáxias A música abençoada pra caralho A música foda A música que, porra, que toca o teu coração, irmão E eu escrevi mais onze músicas, irmão E agora eu preciso da sua ajuda Pra fazer esse caralho desse sonho virar realidade E nós vamos fazer o quê? Nós vamos satirizar com o meio gospel, irmão As músicas sacaneiam tudo o que tá acontecendo no meio gospel, irmão Se você quiser contribuir, tem várias formas Que aí você ganha ali, porra, tua foto no CD Tu ganha camisa, um monte de coisa Tem aí a listinha das coisas Que se você ajudar, você ganha E aí, irmão A gente vai gravar essa porra toda no estúdio Umas doze faixas, irmão E vai ser um CD gospel maior Que já existiu no Brasil, irmão Vão ser a banda gospel mais pica do Brasil, irmão Só tem música foda, música ali inspirada, porra, Deus Música do caralho, irmão Se você contribuir, esse CD vai sair do papel, irmão Já temos uma música pronta Agora vamos botar o resto pra rolo, amém, irmão? Então ajuda aí, porra, não catar, seu filho da puta Tu gasta dinheiro com bobeira aí, com cachaçada Com coisa idiota, porra Ajuda aí, irmão Vamos ferrar com essas porra aí Lembra daqueles croto, daqueles tais abertos Que eu não posso falar o nome dele Não cantou no gospel aí, agora não tá no secular aí Fazendo merda, esse otário Vamos fazer o nosso CD gospel CD gospel da IPG, porra Com o Bispo Arnaldo nos vocais Vocês não tem noção das músicas, irmão? Puta que o pariu As músicas tão do caralho No nome de Jesus, irmão As músicas tão do caralho Porra, irmão Só preciso que você me ajude, irmão Que aí eu vou pagar os músicos Vou pagar o estúdio Vou pagar a prensagem no CD A arte e blá 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 Um monte de coisa que você tem que pagar, irmão Então não é caro, não, irmão Olha aí no catar, quantos projetos tem aí Que já foi aprovado Por que que o nosso não vai ser, né, irmão O nosso que tem todo um direcionamento de Deus Aí nessa porra Amém, irmão Conta com a sua ajuda, porra Não vou falar mais não Agora vou falar da tua consciência, porra Passa o cartão de crédito nesse caralho aí E vambora, porra Fazer esse CD, caralho Amém Beijo no seu cu, porra E conta com a sua ajuda nesse caralho